Fala meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Meu camarada, estou aqui em Fortaleza, cheguei nessa madrugada, estou indo agora lá para o hotel do Flamengo porque daqui a pouco vai ter uma entrevista coletiva lá e a gente vai estar cobrindo para vocês como responsabilidade e como compromisso aqui do seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Já estou gravando para passar as notícias, para deixar vocês bem informados de tudo que está acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil. Por isso, peço a você que não é inscrito no canal. Camarada, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve aí no canal, aciona o sino da notificação e deixa o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, o nosso crescimento. Eu conto muito com o like e com a ajuda de cada um de vocês. O Flamengo decidiu não liberar o Renier para a seleção brasileira. Na sua opinião, você acha que o Flamengo fez certo ou na sua opinião você acha que o Flamengo fez errado? Coloca lá nos comentários, o seu comentário é muito importante para o nosso canal. Para falar sobre o que está acontecendo no Mengão, começo com uma boa notícia. O Rafinha ontem fez a cirurgia, a cirurgia foi um sucesso. E na manhã dessa terça-feira vai receber alta e essa alta que ele vai receber já vai ir para casa. Vai ficar em casa se recuperando hoje e amanhã. E na próxima quinta-feira se reapresenta no Ninduruvu. Só após quinta-feira que nós vamos saber se Rafinha vai ter ou não condições de enfrentar o Grêmio na próxima quarta no Maracanã. Então não adianta a gente falar que vai voltar em uma semana, vai voltar em cinco dias. Porque ontem o próprio médico do Flamengo falou que não tem um prazo específico. Cada organismo, cada atleta reage e recupera de um jeito. Então ele espera que na quinta-feira a Rafinha se reapresentando fazendo a fisioterapia. Ele saiba aí o prazo de volta do atleta. Lembrar vocês que a galera do Gavia News está fazendo o sorteio. Isso mesmo, domingo agora a galera do Gavia News vai sortear uma camisa do Mengão para todas as pessoas que são cadastradas no Gavia News. Para se cadastrar é muito fácil. Vai lá no primeiro comentário do vídeo, tem o link. Clica lá, você vai se cadastrar e vai participar também do sorteio da camisa do Mengão. Vamos falar sobre mais coisas que estão acontecendo. Sendo é que o técnico Jorge Jesus pode ser punido pelo STJD. O STJD estuda uma punição ao técnico depois do técnico reclamar da arbitragem. Cara, isso é um absurdo. Isso é surreal o que acontece no futebol brasileiro. O árbitro pode errar, o árbitro pode acabar com o jogo, pode destruir um time. É isso que a arbitragem vem fazendo com o Flamengo. Os caras podem destruir um time, pode acabar com o time e a gente não pode nem reclamar direito. O técnico Jorge Jesus fez críticas à arbitragem, fez críticas ao VAR, mas também ele se mostrou por diversas vezes favorável ao VAR. O técnico Jorge Jesus por diversas vezes se mostrou um técnico muito favorável. A tecnologia do VAR, ele fala que Portugal foi o segundo país a utilizar o VAR. A Holanda foi o primeiro, Portugal foi o segundo e tal. E agora o STJD estuda uma punição ao técnico Jorge Jesus por ter reclamado da arbitragem. Errar pode, roubar contra o nosso time pode, destruir o nosso time pode. Agora reclamar não pode não. STJD, CBF, as instituições de futebol aqui no Brasil são uma vergonha. Uma vergonha. É por isso que ninguém respeita o Brasil no âmbito mundial. Por isso que o Brasil não é respeitado. Porque é uma vergonha os caras. Os caras roubam, os caras punem o nosso time. A gente está com cinco jogadores no departamento médico por lesão e o técnico não pode reclamar. É sacanagem. Mas fazer o que? Vamos seguindo aqui, cara. É que o Gabigol interessa a um clube da Inglaterra. O clube chamado Crystal Palace. Saiu lá fora essa notícia. Estaria disposto a pagar 135, uma bagatela de 135 milhões de reais pelo Gabigol. Se o Flamengo, se a Inter de Milão quiser vender o Gabigol, deve esperar o contrato do Gabigol acabar com o Flamengo dia 31 de dezembro desse ano e o atleta vai lá para a Inglaterra no ano que vem. Ano passado o West Ham tentou a contratação do Gabigol, porém a negociação não foi para frente por conta do visto. Lá na Inglaterra se precisa de um visto de trabalho para o atleta poder jogar lá na Inglaterra. Então, ano passado o Gabigol não foi por conta desse visto de trabalho. Torcei que esse ano também o visto não saia, né? E daí o time, esse time aí, o Crystal Palace, deu uma abaixada na bola. Eu acho que 135 milhões, eu não sei se o Flamengo teria ou não condições de chegar lá e cobrir. A não ser que a gente ganhe a Libertadores e o Brasileiro. A gente vai estar bem capitalizado. O prêmio da Libertadores é quase 100 milhões. O prêmio do Brasileiro é 30 milhões. A gente conseguiria aí boa parte desse dinheiro só com premiações e conseguiria chegar lá e comprar o Gabigol. Fato é que o Gabigol vive uma boa fase com o Flamengo, vive uma boa fase da sua carreira. Eu acho que a melhor fase da carreira do Gabigol, o Gabigol está vivendo por agora. E isso fez despertar o interesse do Crystal Palace, um clube lá da Inglaterra. Obviamente, se ele continuar no Flamengo, ele vai ter mais visibilidade. Ele vai ter mais moral. O Flamengo está sendo uma vitrine muito boa para ele. A gente não sabe ainda qual vai ser a decisão do atleta e qual vai ser a decisão da Inter de Milão. Basicamente, o que a gente precisa é esperar e ver o que de fato vai acontecer. Falar agora, meu camarada, sobre o dirigente do Grêmio. O dirigente do Grêmio, ele deu aí mais um piti. E o vice-presidente de futebol lá, o diretor de futebol, melhor dizendo, ele também aí foi falar bravatas. Depois do fanfarrão do Renato Gaúcho falar. Depois do Romildo Bozão, presidente do Grêmio, falar. Agora foi a hora do diretor de futebol, Alberto Guerra, falar. Ele foi perguntado sobre a situação do Flamengo, está reclamando da arbitragem. Do Flamengo está falando bastante que está sendo muito prejudicado pelo VAR, pela arbitragem. E olha o que o dirigente do Grêmio falou. Cara, um absurdo o negócio desse. Vou passar para vocês aqui. Palavras de Alberto Guerra. Não preocupa e não estou surpreso, pois este é o Flamengo. Obviamente, temos nossas preocupações em relação à arbitragem. Estamos trabalhando em silêncio, não através de uma nota para chamar atenção. Olha isso. Não através de uma nota para chamar atenção. Disse o dirigente antes de destacar a preocupação do Grêmio para o jogo de volta. O cara quer debochar porque o Flamengo emitiu uma nota reclamando da arbitragem. É sacanagem, né cara? É sacanagem os caras estarem usando a nota que o Flamengo divulgou. Uma nota que não é só boa para o Flamengo, acaba sendo boa para todo mundo. E o Flamengo, sim, tem motivo de estar preocupado. A gente foi roubado na arena do Grêmio. Então o Flamengo tem motivo de estar preocupado. E daí o cara, um bobalhão. Um bobalhão. É assim que tem que se tratar esse cara aqui, tal de Alberto Guerra. Que eu nunca ouvi falar. Que é ganhar mídia em cima do Flamengo. Que é ganhar nome em cima do Flamengo. E vem falar uma besteira. Cara, vou falar com vocês agora sobre a situação de amanhã. Que amanhã o Flamengo enfrenta o Fortaleza. Aqui no Ceará. Aqui no Estádio Castelão. Eu já estou aqui, cara. Cheguei aqui nessa madrugada. Cheguei aqui. Era duas e pouca da manhã. Fui dormir. Já era quase quatro e meia. Até chegar. Ir para o lugar que a gente se hospeda. Ah, dormi e tal. Fui dormir quase quatro e meia. Acordei agora cedo. Para ir para essa coletiva. Lembrar vocês que essa coletiva eu vou postar lá no nosso canal secundário. O Redação Ninho. Então fica ligado lá. Que a coletiva vai ser completa, postada por lá. Cheguei. Fui me hospedar. Agora estou indo para a coletiva. De tarde, provavelmente. Porque eu sou filho de Deus. Vou dar um mergulho no mar. Preciso dar uma lavada na minha alma. Preciso dar uma... Uma acalmada também. Já estou aqui, cara. Vou na praia, eu acho, um pouco. Aproveitar aqui um pouco Fortaleza. E descansar também um pouco minha mente nessa tarde. Que a batida está muito forte. Falar com vocês também a situação agora do Renier. É que o Flamengo aí... É que o Flamengo continua aí na briga com a CBF. Pelo jovem atleta. Vale lembrar que essa briga não é muito boa para o Flamengo. Porque a gente sabe que a maioria dos campeonatos que o Flamengo disputa são comandados pela CBF. E a gente sabe que isso aí pode ser mais prejudicial ao Flamengo. Mas, cara. Os caras zoar o Flamengo mais do que eles estão zoando. Eu acho que é algo praticamente impossível. Os caras estão boicotando o Flamengo de um jeito. Então, acho que vale mesmo. Vamos brigar. Não vamos liberar o Renier. Eu acho que o Flamengo agiu muito bem. Agiu muito certo. E não liberar o Renier. Eu acho que não tem porquê liberar o atleta. Já que os caras não têm consideração com a gente. Os caras roubam a gente de um jeito, assim, absurdo. O que a CBF faz com o Flamengo. E a gente precisa, sim, tomar o mate. Rapaziada, o de hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, cara. Tem um botão vermelho embaixo aí. Se inscreve, aciona o sino. Deixa o like. Isso é muito importante para o nosso trabalho. É muito importante para o nosso crescimento. Muito obrigado por tudo. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Ah, moleque. É nóis. Tchau.